ALELUIA Aleluia a Deus, glória a Deus Boa noite, a paz, a Jesus, amém? Amém Meu nome é Miriam Cássia Barbosa Hoje eu vim aqui para a exaltação e verificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo Né, caramba, me perdoe se eu precisar mexer nisso aqui Porque, como todos devem saber, eu saí do presídio já tem uma semana Mas saí monitorada ainda E fiz o padrão com esse GFS e o padrão nozeleira na perna Então, de vez em quando ele habita E eu tenho que mexer nele para confirmar que eu estou ligada neles, amém? Então, se isso precisar acontecer, vocês me perdoam Em nome do Senhor Jesus Mas quero dividir aqui o poder na palavra de Deus Você nem escolhe o P9, versículo 15 Amém? A palavra de Deus diz assim Em Isaías 49, versículo 15 Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu vento que queria Que não se comporteça dele, do filho do seu ventre Mas ainda que esta se esquecesse Eu, todavia, venho me esquecendo de ti E este nas palmas das minhas mãos Te tenho gravado E os teus luzes estão continuamente perante mim Amém? Aleluia! A palavra de Deus Ela é uma palavra taxativa Uma palavra que ela é eficaz Ela penetra mesmo no profundo do nosso coração Quando nós retoqueamos com ela Em nome do Senhor Jesus Como diz aqui em João 8, versículo 32 Que a palavra de Deus diz E conhecereis a verdade E a verdade luz libertará E eu quero dizer pra vocês que Eu fiquei no presídio de 17 anos Da minha vida Tem uma filha aí Que quando eu fui presa tinha 17 Hoje ela está com 34 Tem um filho que eu deixei com 6 anos Ele estava pra completar 7 Está com 24 Deixei com 9 anos e meio Está com 26 anos Para a glória do nome do meu Senhor E por ter andado em caminhos Que não eram agradáveis ao Senhor Não por falta Que o nosso Deus Não me cercasse Em todas as mudanças que eu andasse E pedisse que eu me convertesse Que eu voltasse A viver uma vida em comunhão com Ele Pra que Ele pudesse me poupar disso tudo Mas a gente ouve a palavra de Deus E muitas das vezes Não queremos dar crédito Aquilo que Deus tem falado na igreja Por isso que na palavra de Deus Diz em Apocalipse Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito diz a igreja O Senhor Ele castigou-me muito Mas graças a Ele Ele não me entregou a morte Não tive o direito de criar meus filhos Mas Ele criou todos eles para mim Hoje cada um com a sua família Graças a Deus E durante 17 anos da minha vida Eu cheguei no caixa no dia 30 de junho De 1985 No outro dia Eu me converti ao Senhor Pois a palavra de Deus Eu havia ouvido dentro da casa do Senhor Que eu entrava sentada Gostava de estar sentada Gostava de ouvir Eu chorava Se pela pessoa que desce Deus 10 vezes Eu levantava Mas eu não conseguia Andar no caminho Que Deus Ele tinha proposto para a minha vida Então como eu sabia dali Eu não era uma crente Eu era uma mulher qualquer Mas Deus chegou a hora Que Ele fez um bem E nos encontre E nos desencou Para o deserto, né? Para poder saber a gente verdadeiramente O que que tu queres da tua vida? E eu queria ser crente Mas eu queria servir a Deus Mas eu queria servir a minha maneira E não é conforme nós queremos É conforme o nosso Deus quer Eu antes disso De vir para o cárcere Eu perdi dois filhos Um com 17 anos de idade Como completou 10 meses Um havia morrido Outro com 15 anos de idade Perdeu a vida com 34 tiros Mesmo assim Eu não fiz aceitar Jesus Continuou a vida desregrada A ponto de no mesmo ano Um morreu em 94 Dia 30 de maio de 94 E o outro morreu dia 13 de março de 95 No dia 30 de junho de 95 Caiu eu ao cárcere Para a glória do nome do meu Senhor Tentei contra a minha vida Porque a sacanagem dizia para mim Que eu não tinha essa ideia de viva E tudo que tinha terminado para mim Tinha acabado tudo para mim E que tinha acabado a minha alma O amor da minha vida Era meus filhos e minha mãe E que eu não venia mais Mas uma voz também dizia para mim Humilheve de bastantes potentes Como o Senhor Que a seu tempo ele te exaltará E o outro dizia Morre, se mata Porque tudo para você Acabou Mas quando nós pensamos Que acabou tudo É onde eu vi isso de tudo Com Cristo Jesus Mas eu não tinha esse conhecimento Eu ouvia a palavra dele Mas não dava aquele barbão De guardar E praticar a palavra dele Até que ele deu um suicídio Deu uma divisão Ante sequestro Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo E me livrou da morte Me deu vida Aquele lugar da cadeia Me sustentou ali dentro do cárcere Me levantou ali De um assento até uma mulher a nada A uma mulher que eu vou lhe dizer uma coisa Eu passei por tantas coisas dentro do cárcere Mas Jesus Cristo Ele é maravilhoso Porque o ser humano Ele descarta o preso Ele não pensa dentro do preso O preso com a sociedade Ele não vale nada É como se fosse ali Dentro de um matador Um montão de carne Que tivesse folho E ninguém desse mais jeito Mas ele entrou Dentro dos presídios Ele entrou na vida Do ser humano Ele entrou dentro Da minha vida E o próprio Espírito de Deus Foi isso que eu abrisse o coração Para sentar esta parada E libertou a minha vida Há 17 anos atrás Não tinha irmã Não tinha irmã Porque todos estavam mortos Só tinha uma mãe com 73 anos E Jesus Cristo O Filho do Deus Minha mãe com atenção De um salário mínimo Que começou a criar Os dois filhos Mas Deus usava A pessoa da igreja Para poder levar Tanto alimento Que minha mãe Tinha que dividir Com as outras pessoas Eu fiz em ânsia Não deixaram passar Falta de nada Nem de pão Nem de roupa Nem de sandálias Nem de nada E eu mesmo do Cássio Trabalhando para Cristo Porque Ele me levantou De uma hora para outra Como líder Dentro da casa dEle Eu sempre conhecia O que é Verdadeiramente o Evangelho Colocou pessoas Para poder cuidar de mim Me dava a palavra Vinha me gritar Vinha me ajudar Ia dentro da minha casa Cuidava dos meus filhos Cuidava de mim Dentro da casa dEle E ali ano Passando Ano passando E eu determinada sempre A seguir do meu Senhor Para agora Ele é Deus Ele é Deus No pior momento Da tua vida Da minha vida Ele entra Para poder nos sustentar É por isso Que essa palavra diz Pode uma mãe Esquecer Tanto do seu filho Cria Ela pode Nós vimos aí Uma repórter Uma mãe jogou Um filho Matando Fazer ele acontecendo Mas o Senhor Jesus Cristo Diz Que ainda que a mãe Se esquecesse De nós Ele moravia Ele não se esquece E é por isso Que nós estamos aqui Esta noite Aleluia É por isso Que ele reuniu Mais uma vez Nós aqui Para poder estar Usando ensinamento Para poder dizer Que ele não esqueceu De mim Ele não esqueceu De você Eu estava lá dentro De uma terra Chamada Losebar Uma terra De esquecimento E ninguém Dava nada Pela minha vida Eu passei Mais cinco anos Sem ter uma visita De ninguém Que a minha mãe Era uma alcoólatra Mimia Caia na rua Meus filhos Filiados na mão dela Mas um dia Eu falei Para Cristo Ou o Senhor Me tira De dentro do cárcere Ou o Senhor Converte a minha mãe E Deus Converteu a minha mãe Minha mãe Passou de uma porta Espancada Com uma mão maravilhosa Para a glória Do nome do Senhor Morreu Mas hoje está Com Cristo Jesus E agora Alcançou minha filha Para a glória Do nome dele E alcançou meus filhos Porque eles Amoram por Deus Ainda não estão Na presença Totalmente do Senhor Caminhando por Cristo Mas Deus tem feito Uma maravilha Irmã Eu passei Doze anos Trancada Desde o Catevia Sem sair Para um lugar Nenhum Mas doze anos Na minha vida Eu servei Ao meu Senhor Sem cansaço Doente Pressão alta Vinte por doze Vinte por doze Tivemos Sexta Minha esposa Podre Né Com assentos De nome Mestros enganaram E eu Ali com Cristo E Ele me deu Carne nova Ele me operou Eu podia ter Disco isso Para aquilo E Deus É fiel Porque Ele É fiel Ainda que Permetecemos Infiéis Parar com Ele Porque Ele Não pode Ligar A Ele Mesmo Quando Completei Doze anos Deu No caixa Ganhei Ganhei O regime Sem Aberto Fui Para a rua Fiquei Seis meses Na Sem Aberta De lá Ganhei O meu Tem Que é Chamado Trabalho Estaburo Você Sai para Trabalhar De manhã E retorna Para dormir A noite Ganhei O meu PPR Visita Periódica Família Você vai De vinte e vinte Dias Para casa No domingo Ganhei O meu Pernote É Dormir De uma vez No mês Em casa E uma Fiquei Três anos Cumprindo Direitinho Chegando Dentro do horário Tudo direitinho Quando foi um dia Eu entro Dentro dos caristinhos A minha cadeia Tinha fechada A provadoria pública Mandou Me regressar Para o regime Fechado Da onde eu tinha vindo E o pior Dessa tudo Eu não tinha Comendido Delito nenhum Para poder Regredir Muito pelo contrário Estava cumprindo Tudo certo Para que eu pudesse Avançar mais e mais Para ganhar Do benefício Aí fui Regredida Fiquei dois anos Regredida Sem saber Vinte e um dia O porquê Que tinham me Regredido Me regrediram Por conta de um processo Que eu respondia Este processo Mas o juiz Foi E articou o processo Sem me dar Solução ao caso Nem me sentenciou E nem Me absolveu Regrediu Só sem concluir Quinze anos depois A provadoria pública Desarquiva Este processo E manda Me fechar Em todo o caso Com uma bandida De alta periculosidade E uma Eu fiquei com a minha pressão A quinta e oito por treze A grigosa Quatrocentos e pouco O meu emocional Não aumentava Com a noite Quando você chega Começa o dequilo E você sabe Que você vai pagar por ele Mas eu não tinha Cometido mais nada Eu estava pagando Tudo aquilo Que o juiz Tinha determinado Para mim E aí Cheguei a ser lançada No hospital Foi fiz uma puna Pressão a quinta e oito por treze E grigosa de manhã Cego a quatrocentos e pouco A ponto de ser desenganada Pelos médicos Parar o CTI Chegar em A audiência Deu audiência Porque eu tinha Passava mal Perdi memória Durante os cinco dias E o Senhor Jesus Adivou aquela de tudo Comigo E voltando comigo Essa minha filha Meus filhos Sofreram comigo O pessoal da igreja Falou o Gregaba E aí Fui para a audiência Em abril Quando foi regredito Dia 6 de agosto De 2010 Quando foi no dia 20 de abril Deus estava recuperando Para a minha saúde E eu fui para a audiência E fui absorvida Para a glória Para o Tomás Glória a Deus Mas em momento nenhum Eu coloquei a culpa No meu Deus Em momento nenhum Eu questionei Por que ele teria feito aquilo Ele teve Os motivos dele Para isso Ou para o crescimento espiritual O tratamento Comigo Eu não sei Eu sei que ele Dive que esses dois anos Agora Foi uma luta Em criança Agora Para poder ganhar Este monitoramento Para ele poder sair Hoje eu tinha vencido ele Desde o dia 30 de outubro De 2010 Né? Eu venci Sem monitoramento Mas agora Estão monitorando Vai me monitorando Glórias ao nome do Senhor Eu posso estar aqui Na casa dele O Juan Me agradecer O nome dele Mas eu sou de Deus Sou de Cura Sou de Sal Sou de Deus Não existe outro Senhor Aleluia Aleluia Foi sábado agora Pai no hospital Quase praticamente Sem andar Mas na mesma hora também Ele me renovou Dentro do leite de dor Me colocou o mestre Uma maravilha E eu estou aqui Para glória E eu estou aqui Para glória Né? De lá E um dia Eu comecei com ele Eu falei Pastor Eu estou preocupada Porque eu vou embora O Senhor Jesus Cristo Ele está aqui Mas precisa De pessoas Para vir com o Senhor Para fazer mal Porque o presídio Ele é carente A maior parte das meninas Ninguém tem visita Precisam de várias coisas Principalmente Do estudo bíblico Né? Que eu fazia Administrava com elas Para a glória Do nome do Senhor Eu não posso deixar Minha junina Elas largadas Elas sozinhas De maneira nenhuma Porque eu já me apaixonei Como se eu fosse mãe Eu já me preocupo A palavra mais Com a minha filha Nem com meus filhos Mas é com aquele povo Que está aí Eu chegar aqui Eu preciso de um sabonete E mamília Eu estou precisando De um desodorante E mamília Eu estou precisando De um absorvente E mamília Estou E as vezes eu dizia Sei coisa Onde eu vou tirar E ele começava A mandar o sofrimento Deus vai e envia A irmã Silvana Junto com o pastor Jorge Para a glória De nome do Senhor Com prazer Silvana Te conhecer É uma alegria Muito grande Saber que ela estava Vendo naquele presídio E pedir a vocês Em nome de Jesus Não são mulheres Que são mais Traficantes Que são mais Bandoleiras Mas são mulheres Que estão ali Sofridas Mulheres que precisam Da oração de vocês Mulheres que precisam Da ajuda de vocês Mulheres que precisam Depende de um abraço Depende de um beijo Depende a mim Que alguém diga Eu te amo Eu me pergunto Porque nós já podemos Passar com o amor De Cristo Jesus Para um ser humano É desta maneira Amém A américa Senhor Jesus Cristo Quando ele demonstrou Que ele nos amava Ele não nos demonstrou Com palavra Mas sim Então que você esteja orando Por esse povo Esteja orando Que é a minha vida Porque eu preciso Eu dependo Minha perna está muito Deixada Porque o monitoramento Eu tenho problema De circulação Me monitoraram Então a minha perna Enchou muito Está entrando Para dentro da carne E já te virá Para poder trocar Eles não querem trocar Minha vida teve que Ajeitar mais semana Para terça-feira Agora Uma hora da tarde Mas Jesus tem me dado Graça Tem me dado sustento Porque ele é Deus na minha vida E eu creio Que vocês também Estão sendo abençoados Nesta hora Amadas e amadas A hora que você pensar Que Jesus te esqueceu Ele não está nem aí Para você Isso aí é mentira De Satanás Porque ele diz Eis que eu te tenho gravado Na palma da minha vida A palavra de Deus diz Segura Coríntios 5,19 Que Jesus Que Deus está Com Cristo Jesus Ressuscitando O mundo por ele Então quando ele olha Os furos dos bravos Que foram Travados na mão dele Ele lembra de mim E lembra de você Nós não estamos esquecidos De repente Você não esteja Na perda de Odemar Como dentro de uma cadeira Uma prisão física Mas você pode Estar em outro tipo de cadeira Daqui fora Mas está na maior Penitenciária do pecado Que é o mundo Às vezes Agarrada em alguma coisa Que Deus hoje Te trouxe aqui Para que você pare Pense e veja E o que você está passando Não é nada Na frente Do que muitos já passaram Como eu já passei Então não espera perder Para renunciar Comece a renunciar Agora por amor Porque eu podia estar Com meus dois filhos A gente Sou mãe de cinco Hoje eu tenho interesse Para a glória Do nome do Senhor Mas tudo porque Eu não quis ouvir A voz do meu Deus Então é coisas Que a gente tem que passar Para a gente poder valorizar Quem é Jesus Cristo Esse momento precioso Se nós pudéssemos parar E analisar O que está acontecendo aqui No mundo espiritual E o mundo visto Nós não tínhamos glórias E glórias a Deus Aleluia O rei não trouxe a vida E eu não sei Quem vão Ele trouxe Porque ele tem um propósito E o propósito dele É de salvação O propósito É de libertação Que a gente Às vezes a gente diz Eu estou liberta Eu estou livre Jesus me libertou Jesus fez isso Realmente ele fez Mas a gente Se deixa Se prender Por pouco Melhorizar aqui dentro Neste mundo É coisa pequenininha Mas que nos prende E não nos deixa avançar Então nós temos Que diminuir A cada dia Para que o Espírito de Deus Ele cresça Ele apareça Aleluia Na nossa vida É ele que tem que aparecer É ele que tem Que fazer Porque eu Sem eu Eu e você Sem ele Nós não somos nada Mas ele tem a gente Que continua Sendo o mesmo Ele é o mesmo Ontem Hoje Será eternamente Então ele quer Que eu Vá para a glória Ele quer Que você Amar Eu Amar Ele no céu Mas para isso Nós temos Que derrubar Os gigantes Todos os dias Da nossa vida E amar O nosso próximo Como nós amamos Então se vocês Podem Ajudar O pessoal De dentro Do presídio Seja masculino Ou feminino E todos eles São muito calientes Principalmente Nas orações Naquilo que vocês Puderem Vocês passam E vocês estão Dando continuidade A obra Que o Senhor Jesus Cristo Tem na terra Gente Você é fixado O valor Que é Quando chega Uma doação De sabonete Quando chega Uma doação De sofrência A alegria Que aquelas Não devem ser Eu comprava Muitas das vezes Meia pediu Com a St. Jorge Para comprar E eu tinha Prazer De entregar Porque a alegria Em casa A gente desperdiça Sapontó Você desperdiça Isso Você desperdiça Aquilo Ali um pouquinho Porque vai fazer Pau O biscoito E as vezes A gente não quer Comer Desfaz Alimento É o alimento Eu já ouvi Muitas ali Daí Eu estava Vindo Na menina Com ela Dez horas Da noite E eu comecei A chorar Eu falei Por que Porque eu não tinha Biscoito Para comer E eu estava Muito fome Né Então queria eu Poder suprir A necessidade Toda Ali Né Mas pra mim Sozinha não dá Mas Jesus Cristo Hoje Me deu oportunidade Eu dividi isso Né Com os irmãos E as irmãs Nem mesmo Descomunicar As vossas necessidades Que estamos Né Está sendo comunicado Está sendo lançado Olhe para aquelas mulheres Da dentro Porque a ser É grande Mas pouco São e sem feio Eu no momento Não vou poder entrar Porque eu estou monitorada Também não sei o que Deus tem Na minha vida Se ele quiser que eu bater Uma dentro de monitorada Para me entrar e sair E fazer a obra do Senhor Eles sabem que eu amo Essa obra de paixão Amo essa obra de coração E quero também Que vocês terem esse amor Por essa obra Em falar de Cristo E viver Cristo Né O negócio é viver Seja Na situação Que eu já fiquei com ele Na dor Na tristeza Na doença Na morte Mas em tudo Eu Mais do que vencedor Eu vou glorificar E exalto O nome do Senhor Esse Deus é maravilhoso Aleluia Glorifique agora O nome desse Deus Senhor Amém E eu agradeço A rica oportunidade Que o nome do Senhor Então nós vamos orar Nesse momento Aleluia Glória a Jesus Estenda as suas mãos Para cá Venha cá Nós vamos orar Pela senhora Glória a Jesus Pelo seu povo Que ficou lá dentro Aleluia Nós vamos orar Que Deus possa Fazer uma obra Maravilhosa Junto aqui Amém Amém Porém Então eu pedi Nosso pastor Duarte Que faça a missão A saudação Para dar uma honra A nosso pastor Para que nosso pastor Presidente não está E logo após Nosso presidente De missões Que é o irmão Jorge Estará dando uma palavra Amém Vocês acreditam Que Deus pode Recuperar a saúde Da nossa amada Força De novo Para continuar Fazendo essa obra Para quem acredita Levanta sua mão Glorifica o nome do Senhor Senhor Aqui está Na tua filha Deus Falando para nós Tudo que ela passou Deus Naquele lugar Senhor Deus Mas mesmo assim Ela foi fiel A Ti Deus está aqui Neste momento Glorificando Exaltando O teu nome Deus Agora tua filha Precisa de saúde Senhor Para continuar Fazendo esta obra Deus E nós sabemos Que tu podes Senhor Isto para ti Senhor É como Pinto Água No oceano Toca Na tua filha Neste momento Repreende Todo mal Toda diabetes Toda grimpose Senhor Toda pressão alta Deus Visita As correntes Sanguíneas Da tua filha Neste momento As batidas Do seu coração A pulsação Da tua cégua Deus Visita A tua filha Da cabeça Da cabeça A planta Dos pés Deus Repreende Todo mal Todo mal Em nome De Jesus Nós Repreendemos Toda A infernidade Todo mal Que está Sobre o corpo Da tua filha Este corpo Não é lugar De infernidade Este corpo É o templo Do Espírito Santo De Deus Venha por terra Agora É todo mal Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós Repreendemos Todo mal Em nome De Jesus A igreja Pode Glorificar O nome Do Senhor